Conosco mais uma vez, participando aqui do nosso programa, professor João Vitor da Ubra, Paulo Camacuã. Bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos internautas que nos assistem pelo Facebook. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês, para poder divulgar a Ubra, uma universidade conhecida há mais de 40 anos, trazendo conhecimento. E hoje nós estamos aqui com o Paulo em Camacuã, agregando mais para a nossa cidade e para a nossa região, com cursos de graduação, pós-graduação, extensão, entre outras oportunidades que nós trazemos. Perfeito, professor. E temos uma convidada mais do que especial na linha, a Cristina Fedrice Caberlon, ela que é coordenadora de cursos de fisioterapia da Ubra. Cristina, prazer falar contigo. Bem-vinda ao Manhã Show. Bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia, João. Tudo bem? Bom dia a todos os nossos ouvintes, né? Em primeiro lugar, agradecer o convite. É uma honra poder participar aí com vocês nesses momentos e poder trocar uma ideia, ficar à disposição aí, para que a gente possa falar um pouquinho sobre o nosso curso e para que a gente possa responder as dúvidas de vocês aí. Bom dia, coordenadora Cristina. É o João Vitor, do Paulo Ubra de Camacuã. É um prazer receber você aqui na rádio, ao vivo, para a gente poder fazer essa conversa. Está esclarecendo um pouco mais para o pessoal do nosso município, para os queridos ouvintes da nossa região, um pouco mais sobre os nossos cursos da Ubra, né? Então, eu gostaria de já começar, de repente, te fazendo uma pergunta sobre o nosso curso semipresencial de fisioterapia que nós estamos ofertando aqui em Camacuã e na nossa região. Então, eu gostaria, assim, que a senhora, de repente, explanasse um pouquinho mais para nós como é que funciona esse curso semipresencial da Ubra, né? Como é que ele é dividido? Como é que funciona essa questão, assim, do EAD dentro de um curso presencial, né? Como é que seria isso para o nosso ouvinte entender essa divisão? Perfeito. Na verdade, nessa pergunta tem uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração para responder. E começa principalmente pelo... Eu vou dizer o mais importante, na minha opinião, como fisioterapeuta, como coordenadora de curso, como representante da instituição. A preocupação, o respeito e a responsabilidade com que nós estamos propondo esse curso de fisioterapia semipresencial. Existe uma discussão muito forte na sociedade com relação a essa questão do semipresencial e do EAD. E existe, sim, uma dificuldade muito grande por parte de alguns de aceitar que isso é uma nova modalidade de ensino, que isso é uma nova modalidade de educação e que ela vem aí com muitos fatores positivos para nos ajudar no processo de educação. Então, assim, a partir do momento que nós estabelecemos que poderia ser uma possibilidade fazer esse curso semipresencial, a Ubra se preocupou em fazer uma reorganização de sua matriz curricular para adaptar o curso presencial e o curso presencial de forma que ambos atendessem todas as necessidades de mercado do fisioterapeuta, da formação desse acadêmico, e para que os dois cursos fossem exatamente iguais. Então, essa é a primeira coisa importante e a primeira dúvida. O que muda de um curso para o outro? O que muda de um curso para o outro exatamente é a capacidade do aluno de ser o gestor do seu próprio tempo no momento de estudar. porque o aluno do semipresencial tem a possibilidade de flexibilizar os seus horários de estudo de acordo com a sua rotina profissional, com a sua rotina pessoal. E o aluno do presencial tem o horário de aula marcado e estabelecido em seu polo com o dia que o professor e que a turma vão estar presenciais para fazer as atividades. Então, a grade curricular é exatamente a mesma, as emendas das disciplinas, os conteúdos estudados, os professores que vão atuar são os mesmos. Eles só estão em uma modalidade de orientação semipresencial ou na modalidade de orientação presencial. Perfeito. Coordenadora Cristina, como é que funciona a estrutura do campo de canoas para atender o curso de fisioterapia especificamente? No campo de canoas, a gente tem uma série de prédios que dão o suporte para as atividades que vão ser desenvolvidas. No prédio 1 é onde se localiza a coordenação do curso, tanto do presencial quanto do curso semipresencial. Então, inclusive eu brinco, né? Portas dos nossos cursos estão sempre abertas para receber as pessoas. Agora, nesse momento de bandeira preta, a gente tem que ter um pouco de cuidado com relação à nossa saúde e à saúde dos demais, mas eu sempre brinco que a gente está de portas abertas para receber todo mundo, para trocar uma ideia e para fazer com que as coisas sejam melhores. Para o curso presencial, que tem disciplinas teóricas, o prédio 1 é o nosso prédio onde tem a sede das atividades. Mas para o semipresencial, que é o nosso forte de conversa hoje, as atividades vão acontecer sempre aqui, perto do prédio 1. Então, para quem conhece já o campus, entende que nos fundos do prédio 1 tem dois prédios, que é o 19 e o 4. Nesses dois prédios a gente tem todos os laboratórios de anatomia e de biologia, e a gente tem os laboratórios de cinésioterapia, semiologia, cinésiologia e biomecânica, que são as atividades relacionadas ao movimento que o aluno do curso de fisioterapia vai precisar realizar. Nós temos macas, nós temos bonecos modelo para fazer trocas de postura, transferências, toda essa questão que o aluno tem que ter à prática. E nós também contamos com o apoio da Clínica Escola de Fisioterapia, que fica logo na entrada da UBRA, ao lado do antigo hospital universitário, hoje o Hospital Municipal de Canoas, embaixo da parte hotel. Então, ali nós temos toda uma estrutura da Clínica Escola, onde os alunos realizam tanto atividades práticas, quanto os atendimentos de fisioterapia do estágio final do curso. Ali nós temos a nossa piscina aquecida, o ambiente todo completamente adaptado para receber os mais diversos tipos de pacientes que possam vir a precisar do atendimento de fisioterapia. E atualmente nós temos convênio com o Hospital Municipal de Canoas e com o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas, onde os nossos alunos realizam atividades práticas das disciplinas e também estágios curriculares. Perfeito. Coordenadora, para a gente finalizar então, estamos conversando para você que ligou o rádio agora com a coordenadora de cursos de fisioterapia da UBRA, Cristina Fedrice Caberlon. Quem são os professores e como atuam, tanto no ensino presencial como no EAD? E qual é o formato de aula neste momento de pandemia? Como é que a UBRA está atravessando esse momento de pandemia aqui no Estado? Vou te responder ao contrário. Vou começar falando sobre o formato de aula em período de pandemia. Perfeito. Presando por respeitar todas as orientações e todos os decretos, obviamente nós estamos trabalhando hoje com a modalidade online. O que acontece? As disciplinas que deveriam estar acontecendo presencialmente estão acontecendo na modalidade síncrona. O que quer dizer que o aluno tem um encontro presencial online no horário marcado de aula com o professor em uma sala virtual que é disponibilizada dentro do nosso ambiente aula, que é o ambiente próprio de estudo do aluno da UBRA. E aquela disciplina que já era prevista acontecer na modalidade EAD, ela segue acontecendo nessa modalidade como ela deveria. Os professores estão extremamente dedicados e empenhados em desenvolver técnicas e atividades que possam suprir a ausência desse contato físico e dessa presença física para que a gente possa, utilizando esse ambiente virtual, continuar com a qualidade e com a competência de ensino que é a nossa marca registrada. Com relação aos professores, os professores do presencial e do semipresencial são os mesmos. Podem me chamar de bairrista, e eu sou mesmo. Os nossos professores são professores de elite, são professores de ponta. No mercado são profissionais que têm anos de experiência, que têm seus consultórios, que têm as suas atividades paralelas com relação à fisioterapia, e são professores que estão há muito tempo estudando e se dedicando para as áreas que eles estão atuando. Então, a gente tem aí nomes de professores que estão trabalhando também em outras pós, dando aula em cursos de especialização, estão buscando a sua formação com mestrado, com aprimoramento em doutorado. Nós temos alguns professores que são especialistas, mas a maioria do quadro docente da fisioterapia hoje é formada por mestres e ou doutores. Então, a gente tem aí uma gama de profissionais que atua na sua área de especificidade e traz essa atuação, esse know-how para a sala de aula para compartilhar experiências com o aluno que a gente entende que, dessa forma, consegue fomentar muito melhor a lapidação desse conhecimento e a consolidação dessas habilidades e competências que os alunos estudam na teoria e depois vêm aplicar com a gente na prática. Perfeito. Coordenadora dos cursos, na verdade, de fisioterapia da Ubra, Cristina Fedrice Caberlon, estreando conosco, coordenadora aqui no Manhã Show. Microfone sempre aberto e muito obrigado pela sua participação aqui na nossa Clique Rádio. Muito obrigada pelo convite. Desejo para vocês um excelente finalzinho de manhã e um bom trabalho a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Baita papo, né, professor João? Muito bom. Muito bom o esclarecimento da coordenadora. Eu aqui, escutando ela falar sobre os cursos semipresenciais da Ubra, em especial o de fisioterapia, me enche de orgulho, assim, né, porque a gente está trazendo um curso de qualidade, um curso que tem toda uma estruturação por trás, como ela mesmo mencionou, né, o nosso campus de canoas com laboratório de anatomia, de cinésio, clínicas, hospitais, né, então, assim, não é um curso que vai entregar pouca coisa, né, é um curso que vai entregar um profissional preparado para o mercado de trabalho, que vai passar por todas as etapas, né, que vai ter o mesmo professor do ensino presencial. Olha como isso é um diferencial, né, então, hoje, você vai ter um professor com mestrado, com doutorado, com uma especialização, que vai te dar toda uma orientação, todo um suporte para que você seja um grande profissional, né, e possa atuar com outros profissionais que nós temos aqui em Camacô, que são de extrema grandeza, né, nós temos grandes fisioterapeutas aqui na nossa cidade hoje, né, eu não vou mencionar o nome de ninguém, porque senão a gente estaria sendo injusto, né, mas, assim, a minha família mesmo já passou por um fisioterapeuta especial, assim, que nos deu uma atenção tão grande e já atendeu muitas pessoas da nossa família, então, a gente sabe que aqui em Camacô tem grandes profissionais, grandes fisioterapeutas, né, então, nós não podemos entregar qualquer aluno, qualquer formando para o mercado de trabalho, e essa é a preocupação da Ubra, entregar um grande profissional, né, que venha aplicar todo o seu conhecimento em prol da nossa região, né, e do nosso município aqui em especial, né. Sem dúvida nenhuma, professor João, aguardo a sua próxima participação aqui no nosso Manhã Show da Clique Rádio, professor que é coordenador ali do Polo Camacuã, da Ubra, aqui na nossa cidade e na nossa região, por favor, telefones para contato. Sim, o telefone para contato aqui do Polo Camacuã é código de área 519-8014-9973, é código de área 519-8014-9973. Professor João Vitor da Ubra, Polo Camacuã aqui conosco, professor, muito obrigado, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a disponibilidade da coordenadora Cristina também de estar participando conosco. Um forte abraço.